Oi meus amores, tudo bem com vocês? Então, está começando mais um vídeo desse canal E hoje, gente, vou fazer um vlogzinho do meu dia Agora, gente, eu tô descendo pra comprar pão E descendo morro na minha casa, gente Nossa, ó, eu só moro e morro, misericórdia Acho que é exercício, né? E aqui tá ventando muito, gente Mas tem um solzinho Aí agora, gente, eu tô indo quase no centro da cidade Comprar uns negocinhos que minha mãe pediu E, cara, aqui tá ventando demais Só que tá, tipo, abrindo uma massinha, sabe? Só tomara, né? Fica assim Que não chova Hoje tem culto na igreja da minha mãe Eu vou ir com ela Fiz uma coreografia nova Porque, pra quem não sabe, eu danço, né? Faço coreografia cristã E fiz uma coreografia nova com o meu pandeiro, gente No mercado Gente, eu comprei as coisas aqui Tudo caro as coisas no mercado Misericórdia Tudo caro, gente Tudo caro Na padaria Bom, gente, já comprei as coisas O sol tá quente, hein? Agora comecei a esquentar o sol Gente, morro na minha casa muito grande Misericórdia Ó, eu canso, tá? Gente, abriu um buraco no meio da rua Nem sei como abrir o buraco Mas abriu Tô muito cansada já Só de subir o morro Ai, ai Gente, hoje eu tô querendo dar massagem no meu cabelo, né? Vamos ver O que vai dar Se eu vou desanimar Se eu vou animar E esse vídeo foi uma inscrita que pediu, gente Vou fazer Acho que o nome dela Deixa eu lembrar, gente Porque é muita gente que pede Stephanie Stephanie Ai, ai E, gente, mais tarde Eu falei, né? Que mais tarde tem culto Falei, né? Gente, já cheguei em casa Ó Tá quente, gente Não tá frio mais Tá calor Agora eu vou tomar um café Sim, tomar café é essa hora Tomar um café E aí acompanha o vídeo, gente Eu acho que esse vídeo aqui Vou fazer só como rotina Aí eu vou gravar o outro Indo pra igreja É, eu acho que vou fazer isso mesmo Tá? Então acompanha o vídeo aí Espero que vocês estão Que vocês estão Gente, não tô sabendo nem falar mais Ai Ó, acompanha o vídeo aí Acompanha, acompanha Bom, gente Já tomei café Agora estou aqui na sala Gente, tá um sol Um sol Tá muito calor aqui Vou mostrar pra vocês Ó Tá muito quente, ó Vendo o jornal Nessa hora estava calor Então resolvi Deitar no chão Bom, gente Agora já passou Muitas horas, né E agora a gente Tá indo pra igreja Pra igreja da minha mãe E aí É, eu só não vou Tudo bom, tá assim? Tudo bom aí? Eu só não vou mostrar a roupa Porque essa roupa aqui Eu acho que eu vou No culto de domingo Aí então Eu estou usando essa roupa Estou estreando essa roupa hoje Aí eu não vou mostrar Mas domingo Vocês não vão me ver com ela Porque é com ela que eu vou Entendeu? E é isso, gente Eu vou mostrando pra vocês E é isso Vamos que vamos pra igreja Bom, gente Estamos andando Que ainda A gente não chegou ainda Na igreja Mas daqui a pouco A gente chega É um negócio de andação, menina Que eu não sei, cara É morro que a gente mora É lugar que a gente tem que ficar andando Não dá, não Entendeu? Ó, vocês que são É, que são meus fãs Se quiser presentear com o carro Eu aceito, tá? Vai abençoar muito a minha vida Entendeu? Ai, ai Meu Deus Ainda falta andar aquele negócio Lá embaixo ainda, gente É porque eu não gravei ainda É porque eu não gravei pra vocês, né O tanto que a gente andou Tava tirando foto Mas olha lá No culto na igreja da minha mãe Se inscreve no canal Ative o sininho Compartilhe e comente Beijos